Fala galera, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre o mercado financeiro. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, curta, deixe seu comentário e vamos ao vídeo. Meus amigos, após a realização de alguns testes preliminares no início deste mês, o Mercado Livre anunciou que em breve vai permitir que os portadores de contas digitais do mercado pago possam comprar, vender e armazenar criptomoedas através da plataforma. A informação foi divulgada pela Bloomberg e é parte de um movimento de expansão da linha de produtos financeiros do Mercado Livre depois de ter recebido o aval do Banco Central para operar como instituição financeira. O vice-presidente do Mercado Pago, Túlio Oliveira, afirmou que a negociação de criptoativos será liberada nas próximas semanas sem anunciar uma data específica ou quais os ativos serão oferecidos aos investidores. Segundo o executivo, a decisão foi tomada após um período de estudos e aprendizagem. As criptomoedas têm um potencial de transformação pela frente e abrem um novo caminho para a empresa, concluiu. Em um primeiro momento, os criptoativos servirão exclusivamente ao propósito de investimento financeiro. Os usuários do Mercado Pago não poderão utilizá-los para fazer ou receber pagamentos através do aplicativo, nem mesmo para o pagamento de produtos adquiridos no Mercado Livre. No futuro, a empresa planeja expandir o serviço de negociação e custódia de ativos digitais para os usuários de outros países da América Latina, onde a empresa atua. O anúncio chega um mês depois que o Mercado Livre anunciou ter comprado 7,8 milhões em Bitcoin para adicionar ao seu balanço comercial. O cofundador e CEO da empresa, Marcos Galperin, já se manifestara positivamente a respeito do potencial econômico das criptomoedas em uma entrevista a Bloomberg no início desse ano. Criptomoedas vão se configurar como um grande desenvolvimento. As pessoas estão tentando manter o valor e algumas das criptomoedas, por definição, funcionam como reserva de valor, pois não podem ser impressas ou desvalorizadas. Em setembro, a empresa superou a Vale para se tornar a empresa de capital aberto mais valiosa da América Latina atualmente. A incorporação da compra e venda de criptomoedas através do Mercado Pago também é uma forma de manter a competitividade no mercado brasileiro, até porque, pessoal, recentemente, desde 3 de novembro, a 9-9 permite que seus usuários negociem Bitcoin através do seu aplicativo de pagamentos, o 9-9-PEI. Meus amigos, vejamos que linda e maravilhosa essa iniciativa. Mas, pessoal, não se enganem. Não existe empresa a favor do Bitcoin. O que existe são empresas a favor de ganhar dinheiro. Enquanto ter Bitcoin e permitir que seus clientes usem para ganhar em cima de transações ou seja lá o que for, está ótimo. Mas ao menor sinalzinho de problemas com o Estado ou situações não lucrativas, elas vão pular fora sem pensar duas vezes. E como a gente vem falando já faz um tempo, esse dia chegaria. O dia em que veríamos o Bitcoin rolando que nem água sob autorização estatal no mercado livre e mercado pago. Mas, meus amigos, não se iludam. Os empresários só visam os lucros e o Estado continuar no controle. E é só isso.